Seja bem-vindo. Você está prestes a conhecer a história do Grupo Trigo. Uma jornada de empreendedorismo, muita construção com os nossos franqueados e equipe de loja e buscas de sonhos. Essa história se inicia com muita mão na massa. A história do Grupo Trigo começou com o Espoleto, em 1997. E hoje o Espoleto está presente na vida de milhões de brasileiros, que diariamente apreciam nossas massas, saladas e lasanhas, criando novos pratos e novas receitas. É a culinária italiana ao alcance de todos, feita por gente que tem orgulho do que faz, com paixão, sem deixar a frigideira cair e, sobretudo, com muito amor e sabor. O sucesso do trigo foi acelerando. E em dezembro de 2004, assumimos as operações da Domino's Pizza no Brasil, a maior rede de pizzarias delivery do mundo. E o resultado foi só sucesso. Ganhamos prêmios, o reconhecimento da Domino's Pizza Internacional, fazemos grandes eventos e seguimos matando a fome de pizza de muita gente. Domino's Pizza! Das pizzas para a praia. Foi aqui em 2006, no Leblon, que nasceu o Cone. Mais do que um japa rápido, um japa fora da caixa. Desde essa loja aqui, chegamos a mais 100 lojas espalhadas pelo Brasil. Estamos em frango de expansão, sempre inovando e trazendo o melhor da culinária japonesa aos nossos clientes. Muito bacana essa história. Para dar apoio a nossas marcas, o Grupo Trigo tem sua própria fábrica e distribuidora. Aqui produzimos toneladas de alimentos por ano, como massas e molhos. É quantidade industrial com qualidade caseira, que a gente não para nunca. Olá, todo mundo do Brasil. Esse é o John. Eu só quero dizer que estamos em nosso caminho. Nós acabamos de abrir o nosso barco de Spoleto aqui, em Orlando, Florida, USA. Eu quero apresentar vocês ao nosso time. Essa é uma mensagem do nosso time. Estamos em nosso caminho. Grupo Trigo, USA, Orlando, Spoleto. O que você quer dizer, galera? Bienvenido, Spoleto, USA! Então, se você tem vontade de empreender e quer desenvolver o seu negócio com garra, ética e paixão por gente, venha fazer parte dessa família. Venha crescer e conquistar os seus sonhos através do trigo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.